E foi dada a largada pro Pop Playtime capítulo 3! Nós precisamos chegar no berçário pra conseguir abrir as 5 portas que tem lá dentro. São diversos puzzles e desafios diferentes. Eu vou encarar! E você? Eita, pega! O que que tá acontecendo aqui? Vocês lembram que a gente terminou o capítulo 2 do Pop Playtime destruindo tudo? Mas peraí, o que que tá acontecendo aqui? Quem que tá pegando? Peraí, peraí, o que que você tá fazendo? Para, para! Não vai reanimar todo mundo, não! É o catnap, é o catnap safado. Ah, ele me jogou no poço! Peraí, ele me jogou no poço mesmo! Parece que tá caindo um monte de coisa aqui, o que que eu tenho... Eita, eita, eu acionei alguma coisa. Não, ei, peraí, peraí, o que que tá acontecendo? Opa, 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 eu não tô vendo o que que tá andando, o que que não tá andando? Peraí, tem outra parede ali, tá vendo outra parede ali se aproximando? Tá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, talvez tenha que passar por aqui. Ele tá falando pra eu olhar ao redor e encontrar objetos que façam eu subir. Aquilo ali faz eu subir. Eu lembro no primeiro que fazia a gente subir isso daqui, era tipo uma gangorra assim, ó. Aí a gente tinha que se pendurar. Beleza, a gente passou de uma etapa, agora a gente tem que vir por aqui. Descobri, a gente tem que pular de um negócio pro outro até a gente chegar do outro lado. Daquela porta ali, ó, tá vendo? A gente tem que passar por aquela porta. Pra passar por aquela porta é só fazer isso daqui. Tem alguma coisa que eu possa me segurar? Não. O que aconteceu? Como que eu morri, cara? Olha ali, ó. É só a gente não cair pra lá e pular direto. Isso, agora eu entendi. Se vocês forem jogar esse jogo, não pulem. Pressione Ctrl to Clutch. Ah, tá, pra se abaixar. Pressione E para interagir. Mas eu não tô a fim de interagir com ninguém não, cara. Não nesse lugar aqui esquisito. Ah, não. Isso aqui tá parecendo mais Roblox do que Pop Playtime. Mas vamos lá. Prontinho. Estou em terra firme. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, ó. Ei! Ei! Dessa vez eu não caio não, tá? Vamos lá, vamos lá. A gente vai conseguir. Toma, toma, toma. Eita, pega. Tem o rabo de um gato ali. Eu vou pegar você, seu gato safado. Eu tenho gata. E eles não são tão safados quanto você, não. Tá, peraí. Pra onde que eu vou agora? Eu acho que eu tenho que me pendurar naquele treco ali de encontro ao gato. Olha que legal. Ei, peraí. Não. Volta aqui, eu preciso usar você. Vem, Procó. Aê. Pera aí, eu agora me leva. Isso, boa. Mano, isso aqui é muito igual Roblox. Isso aqui é tipo mais terror, entendeu? Mas é muito parecido com Roblox. Ei, como é que eu abro isso aqui? Eita, pega. Eu tô bem onde que o gato tá, mano. Ai, que lascada que eu tô. Não é nada legal isso, estar onde o gato está. A gente tem que botar a nossa mãozinha azul aqui. Agora o que a gente tem que fazer? Porque eu tenho um negócio de instrução aqui, né? Isso aí é ótimo. Bato nas panelas? Bato no negócio aqui, no estorno, no negócio. Vou batendo tudo até achar, mano, o que eu faço. Calma. Aqui, ó. Coloque a bateria no negócio de socar pra apertar o botão de power. Entendi. Agora eu tenho que encontrar a bateria. Ah, e aqui tá a bateria. Beleza? Uma bateria aposta, preciso de mais uma bateria. Onde que tá a outra bateria? Olha ali o que o gato fez com o Hugiugi. Vocês viram o que o gato fez com o Hugiugi? Olha ali, o Hugiugi tá no chão. Cadê a outra bateria? Eu preciso achar a outra bateria. Não achei a bateria, mas eu achei a fita. E olha só, diferente do Pop Playtime 1, agora nós temos... A gente tem a mão, que tá equipada, né? Assim. E a gente tem tipo um negócio de inventário, que nos mostra o que nós temos no inventário. Interessante, na outra a gente não tinha isso, não. Eu acho que a bateria tá na outra sala. Olha aqui a bateria, olha aqui a bateria, olha aqui a bateria. Ah, tá linda. Eita, volta aqui, você vai aqui. Isso! Boa! Agora, com certeza, a gente vai de encontro. O gato. É isso que eu quero encontrar, eu quero encontrar o gato. Pra bater nesse safado. Olha, que bonitinho. Tem, tem, tem. Tô indo embora. Eu não sei quantos sustos eu vou levar. Ah, eu vi alguma coisa passando pela lei, você viu também? Quem tá me ligando? Como é que eu atendo o celular? É igual GTA? Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que botar minha mão nesse aqui. Ah, é assim, ó. Quer ver? Saca só. A gente bota a mão aqui. Aí a gente vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. E bota aqui. Ah! Agora a gente precisa encontrar mais uma bateria. Eu não vou atender o telefone, não adianta ficar tocando. Eu não vou atendendo, porque ela assusta, maluco. Bateria, cadê você? Eu acho que eu tenho que pular por aqui, né, pra encontrar a bateria. Olha aqui. Pera aí, calma aí. Olha aqui, tá ouvindo o som do telefone? Olha só, o som do telefone tá baixinho, né? Quando eu venho aqui, o som do telefone fica muito alto. O que tem aqui, então? Pera aí, se eu fizer assim com as duas mãos? Não, eu não consigo tirar. Será que é essa bateria? Cadê a bateria? Eu preciso da bateria pra abrir esse negócio aqui. Quer saber? Eu desisto. Eu vou atender o telefone. Telefone, vamos lá. Ei, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu te pareci bem perdido. Não tô perdida. Eu não quero que... Não, vou te ajudar. Não tô querendo essa ajuda. Fecha esses tubos aí na parte de trás da parede. Pronto? Babum! Você pode usar essa bateria pra abrir a porta. Que safada! Eu tava guardando a bateria, eu tinha que atender o telefone pra ela me dar a bateria. Que safada! Bota a bateria aqui. E abre a porta. Eita, pega! Você fez isso? Não, eu não fiz nada. Talvez seja onde o Catnap te achou. O Catnap me achou aqui? Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Não, eu não tô furiosa com ela. Eu só quero sair daqui. Tudo bem, então. Vamos salvar a gente. Um berçário. É o lar do Catnap. Um dos Smiling Creators. Por que que eu vou pro lar do Catnap? Berçário, sua igreja, seu campo de caça. O que ele quiser que seja. Tá, é melhor você andar longe. Ah, só pra constar, meu nome é Oli. É um prazer. O Oli é aquele coelhinho. Eu já joguei com esse coelhinho no GTA V. Mó bonitinho. Nossa, que barato aqui. Nossa, aqui é o trem. Teve um negócio que mostrava a gente que a gente trazia pro trem. Nossa, mas por que destruíram todo o trem? Bora, tão legal o trem. Lembra quando a gente pegou o trem no primeiro capítulo? Ô, por que que eu não tô conseguindo pular aqui? Ah, não consigo subir, não. Ah, é só apertar aqui, ó. Pronto, agora eu consigo subir. Tá, beleza. Só a gente subir aqui. Aí, pronto. Olá, olá, olá. Oi, namorada do Huggy. Oi, Huggy. Eu gostava mais de você do que desse Catnap. O que que tem aqui na sala de segurança? Nossa, a gente consegue ver tudo, mas as câmeras estão todas ligadas. Isso aqui tá parecendo a sala de segurança dos animatronics. Lembra do filme dos animatronics? Tá parecendo muito a sala de segurança dos animatronics. Como é que eu supo? Como é que eu saio daqui? Será que eu tenho que passar pela catraca? Não, com certeza não. Ah, acho que eu tenho que passar por essa... Uuuuuh, eu tenho que passar por essa porta. Uuuuuh. Eu não tinha visto. Aê, agora sim. Agora a gente abre a porta por fora, por dentro. Pegue a alça e gire o feixe com Q e E. Pegue a alça e gire com Q e E. Uuuuuh. Aponte o feixe para a energia. Cadê o negócio de energia? Aquilo ali? Gente, eu não consegui... Eita, pega! Que isso? Vocês viram isso? Olha que legal! Parece que eu tenho que tocar aquela fonte de energia e tocar essa daqui ao mesmo tempo. Eu não sei como. Ah, entendi! Ah, mas por que eu abri uma porta que me leva para o mesmo lugar que eu estava antes? Qual a lógica disso aqui? Será que agora eu... Ah, agora eu consegui fazer funcionar a catraca! Foi por isso! Para fazer funcionar a catraca, para eu conseguir subir aqui em cima! Será que eu entro aqui? Não, não entra aqui não. Tá, beleza. Não, acho que eu tenho que apertar... Ah, aperta a siona isso daqui. Ah, tá. A siona esse outro aqui também. Eu tenho que fazer alguma coisa. E daí eu subo aqui? Ah, eu subo na cabine! Que legal! Por que o brinquedo não me levou para passear? Ah, tá. A gente tem que cair aqui. Nossa! Oi, Ollie! Ah, não. Não é mais o Ollie, é o Elliot? Ah, tá. Não é no telefone, é no carrinho? Eu acho que é o dono do Pop Playtime esse Elliot. Que hora que ele está contando? Fé, pois não. Cada resposta era diferente. Que bonito. Mas Elliot, eu vou cair, Elliot. Não tem trilho nenhum aqui. Como é que esse carrinho está se... Mas esse carrinho está suspendendo assim? Eu concordo contigo, Elliot. Isso é bem verdade. Eu concordo. Gostei muito da sua frase. Mas no momento eu estou querendo sair desse lugar. O que a gente vai passar? Não, peraí. Ei, para. Ei, 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 ei. Para, ei, para. Ei, eu não estou a fim de entrar no fogo, não. Ei, eu vou entrar no fogo. Para de falar. Presta atenção aqui. Eu vou entrar no fogo. Ai, isso está quente. Deu ruim aqui. Eu me teletransportei? Nossa, que lindo. Ah, não. Peraí. Não, aqui é o berçário. Não, me tira daqui. Não, ei. Aqui é o berçário. Aqui é o lugar do catnap. Me tira daqui. Eu não quero ficar aqui, não. É uma escola, um parquinho, um lugar onde se encaixar. Está muito lindo o seu parquinho. Eu achei muito maravilhoso o seu parquinho. Mas no momento eu quero sair daqui, entendeu? Mas o berçário é muito bonito mesmo. Olha só. Eu acho que chegou a hora da gente encontrar o catnap. Mais um filho do Hugi-Hugi amassado com sucesso. Coitado do filho do Hugi-Hugi. O Hori está me ligando. Peraí, Hori. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Sou eu de novo. O Hori, lugar legal, né? É, muito legal, né? Você está vendo a estátua no centro da sala? Sim, eu estou. Pegue as escadas que vão por baixo dela. Tem um quarto bem legal lá que liga literalmente o berçário inteiro. Beleza. Beleza, então eu tenho que vir por aqui para as escadas que estão lá embaixo. Não, mas me dá a chave. Ele, cadê a chave? Olhe, Olhe, Olhe. Não, é o Olhe que está falando comigo, né? Eu preciso da chave, Olhe. Nossa, olha que legal. Até reflexo eles fizeram na água, mano. Os caras capricharam nesse capítulo, hein? Eu quero o quanto você me ama. E esse, Pig Pig? Vamos, eu acabei de comer chocolate, Pig Pig. Muito obrigada. Quero, quero tentar saltar até a lua comigo. Talvez é essa porta aqui que ele falou. Ah, e essa daqui. Mas peraí, deixa eu ver esse último aqui. Craft Corn. Por isso que ele falou, são oito que fazem parte dele. O Craft Corn continua falando. Isso foi meio assustador. Beleza, onde que a gente está? Tem um lugar de energia aqui, ó. Tá vendo? Possivelmente a gente tem que ligar esse lugar de energia com alguma coisa. Tipo, com isso daqui. Mas eu preciso de alguma alavanca, alguma coisa que faça alguma coisa cair dali. Manta coisa complicada, né? Esse negócio complicou minha cabeça. Deu um nó na minha cabeça. Minha cabeça deu uma derretida. Achei! É a chave que tá aqui! Como é que eu não tinha visto isso? A chave! É lógico! Eu peguei, olha. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde o muzoelo? Exatamente. Volte lá fora e você deve achar uma porta. A esquerda do pontinho que você tomou pra vir pra cá. Eu acho que eu sei qual porta é. Uma que eu tava tentando abrir antes, mas eu não tinha conseguido. É aqui, ó. Essa porta aqui, ó. Eu tava tentando abrir, ela não tinha conseguido. Eu acho que é essa, né? Não, não é não. Todas as coisas difíceis me dão um nó na cabeça, mano. Eu não consigo me achar aqui. Isso aqui é um labirinto? Achei! É ali, ó. É aquela porta ali, ó. Como é que a gente não viu essa porta antes? Subi por aqui e tudo não via essa porta. Do lado esquerdo do bondinho, é claro. Vai, corta, abre. Boa. Agora sim, o que tá esperando a gente aqui? Eu não morri, né? Não faço ideia do que aconteceu e nem sei por que tá acontecendo isso. Tá, mas beleza. Eu vou continuar seguindo o meu rumo aqui. Essa é a zona de produção de gás. Todo esse gás que você vê saindo da máquina é feito bem aqui na fábrica. É chamado de fumaça vermelha. Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda. É assim que chegamos a ele. Beleza, então. A gente tem que passar toda essa fumaça vermelha aqui pra esse tubo ali. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Talvez começando apertando esse botão vermelho. Com certeza não, mas tem umas pilhas aqui. Então a gente tem que colocar as baterias ali, tá vendo? Ai, ai. Ai, talvez tenha uma bateria aqui nessa porta aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o catnap aqui. Olha, 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 olha. E aí? Eu não tô falando nada. Eu só tô falando... Sem problemas. Achei uma pilha. Uma pilha achada com sucesso. A gente só precisa agora da pilha azul, que deve estar na outra sala ali do lado. Mas vamos colocar essa pilha verde nesse lugarzinho aqui, ó. Pilha verde, você tem que ir aqui, ó. Aí, pronto. Talvez a pilha azul esteja nesse cantinho. Nossa, uma fita verde. A gente não puxou a pilha azul, mas a gente achou a pilha... Nossa, que legal! Ah, olha. Eu posso trocar. Nossa! Ah, eu quero essa mão rosa. Olha a minha mão rosa. Nossa, eu ganhei uma mão rosa. Gostei muito. Não, eu não quero colocar fita, porque senão vai me assustar. Eu não tô a fim de levar susto, não. Ó, ó. Ok? A gente tem que colocar a mão rosa aqui. Ah! Que legal! Ela pula! Vai lá. Miau! Parece que a gente tem que descer. E é desse ladinho aqui, ó. Só a gente descer por aqui, vira aqui, vira aqui. Olha ali. Ah, oita! Aqui tem mais uma mão roxa. Aqui mais outra mão roxa. Oxi! Eu acho que eu entalei. Uhul! Uhul! Era só correr e pular. Ó, correr. Errou! Pum! Eu tinha morrido aqui, ó. Porque eu fui direto, entendeu? Sem medo de ser feliz. Mas agora eu fui direto de novo. Nossa, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um negócio tóxico. Não dá pra tocar nisso aqui, não. Se não dá pra tocar nisso aqui, não, a gente tem que se pendurar ali, ó. Pronto. A gente traz isso daqui pra cá. E eu acho que a gente tem que... Ah, tá. Entendi. Ah, isso aqui vai ser complicado, mano. Mas vamos lá. Uou! Vai ser complicado. Botei em modo de tela cheia. Talvez seja esse o problema. Uou! Era o problema de modo de tela cheia. Você tem que jogar em modo de tela cheia. Voltei pra tela de janela. Mas joguem em modo de tela cheia, porque daí vocês conseguem passar dali. Talvez eu tenha que puxar esse negócio aqui de volta. Ah, tá. Pra eu pular ali, ó. Uhul! Ah! Jo, agora é só a gente fazer assim. Pay. A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Mas antes a gente tem que abrir aquele botão ali. Tá, beleza. Então a gente tem que voltar lá pra lá. Ei! Oxi! Você viu aquele buraco ali? É só dar um replay. Tem um buraco aqui, ó. Pera aí. Se eu fizer assim... Ah, eu preciso girar ele pra ele bater ali, ó. Será que eu não consigo bater ali direto? Não. Eu preciso girar você. Só que como é que eu vou girar você se você não tá girando? Duas horas depois... Depois de duas horas eu consegui descobrir como fazer isso daqui. Saca só? Aí a gente faz isso daqui, ó. Ué, ué, ué. Um desses negócios tem que ficar... Ele tem que ficar aqui, ó. Ele tem que ficar reto ali, ó. Pá! Aí, pra ver se deu certo, a gente sobe aqui. Bota a mãozinha aqui. Bota aqui. Ah! Sério? Toma! Ai, aqui... Essa parte eu não tinha pensado, não. Saca só, eu coloquei o palito do arraio laser virado pra ele acionar aquele negócio vermelho. A gente tem que apertar esse botão aqui e esse botão aqui ao mesmo tempo. Só que pra apertar esses botões ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o seguinte. Eu taquei esse raio aqui naquele botão que tinha aberto antes. Porque talvez seja aquele botão que abre aquela porta, que faz muito sentido. Ai, eu não sei se vai dar certo dessa vez, mas vamos lá, vamos ver. A gente bota a mãozinha aqui. Ai, a gente bota uma mãozinha aqui. Eita, pega. Deu ruim, deu ruim. Se eu fizer isso daqui? Caraca! Que ninja! Esse daqui fica virado pra cá, tá vendo? E esse fica virado pra lá, porque daí ele aperta aquele botão. É aquele botão que a gente tem que apertar com toda a energia que tem nesse lugar. Ai, eu abri uma porta! Ai, eu não acredito que a gente conseguiu abrir a porta! Meu Deus do céu! Essa demorou, hein? Fala sério, essa demorou. Essa eu fiquei mais de seis horas aqui pra conseguir até dormir, pra conseguir fazer o puzzle. Meu Deus do céu. Agora a gente precisa ainda colocar aquela fumaça desse lado aqui. Lembra que ela comentou, né? Será que funciona o botão? A gente precisa da bateria ainda. Vamos lá, vamos achar a bateria. Aqui tá a bateria verde, que a gente já tinha pego antes dela. Eita, pega. Ei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Desligou a máquina. Sem energia offline. Calma, eu tô botando energia. Quem tá me ligando? Oi, Oli! Ah, não! Alguém desligou a força! Eu te mandei outra chave. Está debaixo da estátua. Use pra entrar no lar do ocelar. Tá, tá debaixo da estátua. Lembra que ele deixou uma chave pra gente embaixo do subsolo, embaixo de uma estátua? Eu acho que ele deixou outra chave naquele mesmo lugar. É só a gente voltar pro berçário que a gente vai encontrar a chave. Quer ver que ele deixou a chave embaixo daquela estátua ali do meio do berçário? Ele não é burro não. Aqui, ó. Lembra que a gente desceu aqui e pegou uma chave pra abrir a porta? Aqui! A chave chegou! É, ele deixou uma chave aqui. Gostei. Agora é só a gente encontrar a porta do lar do ocelar. Porque antes eu fiquei futricando as portas e eu acho que eu me lembro qual que é. A do lar do ocelar parece tipo uma casa. É aquela ali, ó. É essa daqui do lar do ocelar. É a casa. Ai, eu tomara que o catnap não esteja dentro dela. Ela tá até ligada. Vamos lá! Próximo round! O que que tem dentro dessa casa? Vamos lá, vamos descobrir, vamos descobrir, vamos descobrir o que que tem dentro dessa casa. Ih! Carregou um jogo aqui. Agora que jogo que carregou? Vamos lá, abre aí. Eita! Vamos morrer se eu coisei essa fumaça vermelha? Talvez tenha coisa lá pra baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa! Isso daqui é tipo back rooms do Roblox. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Se você quer ver a parte 2 do Pop Playtime, comenta que daí eu trago aqui no canal. Será que vocês querem descobrir o que tem atrás dessas portas? Eu tô afim. Comenta, eu quero que daí eu trago. Beijo gigante, até o próximo vídeo e... Vem, musiquinha! Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixar teu comentário. Tchau!